E pronto, bem-vindos ao Books and Beers, mais um vídeo de giveaway, em todo um formato especial, nada diz September Trails como este cenário paradisíaco aqui atrás, ora bem, não interessa para nada, mais um giveaway, a Dora já lançou o vídeo do giveaway no canal dela, portanto passem lá para ver, ela tem dois livros para dar, até sexta-feira, no mesmo formato do giveaway anterior, ok? Neste canal, aqui, euzinha, vou às editoras, oferecer o Como Resolver o Próprio Homicídio de Kristen Perry, da Singular, e a Desconhecida do Sena de Guilhom Musso da Gradiva, não conheço nenhum deles, são novidades, gostava bastante de ler o Como Resolver o Próprio Homicídio, é um título engraçado. Pronto, já sabem, deixem o comentário aqui em baixo a dizer o que é que já leram, o que é que andam a ler, o que é que querem ler, até sexta-feira à... Espera, ora, sexta-feira eu só devo lançar o dia à tarde, pronto, até sexta-feira, ao meio-dia, Lisbon Time, podem deixar o comentário aqui no canal, tudo o que for depois dessa hora eu já não considero para o giveaway, e sexta-feira à tarde eu faço então o Random.org, como fiz no vídeo anterior, no passatempo anterior, e teremos dois vencedores, ok? Beijinhos, não se esqueçam de ver o vídeo da Dora, boas leituras e até logo!